E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Certinho? Como vocês estão? Bom, hoje aqui pra mim é um domingo, dia 5 E agora são 6 e meia da manhã Eu acordei, fazem uns 20 minutos Tô me preparando pra sair aqui Peguei o caminho aqui pra fazer um pouco de ar E agora eu tô colocando aqui no mapa o GPS Pra gente ir, falta 950 milhas Pra gente chegar lá na praia Vamos chegar amanhã lá Hoje eu vou rodar com umas 500 milhas mais ou menos 525, 550 milhas, acho que umas 550 milhas eu vou andar E aí vai faltar umas 400 pra amanhã E é isso Eu vou... Eu nem escovei dente ainda, só arrumei ali minha cama Eu vou lá dentro, vou escovar meus dentes Agora só tá muito, a fruta tá menos 4 graus aqui E vou lá escovar o dente, vou pegar um café Pra gente continuar essa viagem Beleza? Então é isso aí A gente vai se falando Eu mostro aqui a frente quando eu for sair, beleza? A gente vai se falando Fala pessoal, beleza? Voltei aqui Já fui lá dentro Tomei um banho É o que eu falo pessoal O que eu falei no último vídeo Tenha... no meu último vídeo Tenha oportunidade Faça as coisas Tenha oportunidade de tomar banho? Toma banho Tenha oportunidade de pegar uma comida? Pegue uma comida Porque senão Você nunca sabe lá na frente como que vai estar Então é isso aí Já peguei um café Peguei um... Um... Um pão com presunto, queijo e ovo lá Também pra mim comente Café da manhã E já tô... Vamos sair agora O dia já clareou E é isso aí Vamos lá que hoje tem chão E... Talvez tenha uma surpresa hoje Vamos ver Vamos ver Beleza? Abraço 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 já assisti. Mas esse aí é Albuquerque. A famosa Albuquerque. É que eu tô sem tempo, se eu tivesse com o tempo, eu ia parar no post, deixar o caminhão, chamar o Uber, eu ia fazer uma visita e tirar uma foto lá na casa do Walter White. Dá pra tirar foto. Isso aí, galera. Albuquerque, Novo México. Tamo aqui, ó. Mesmo jeito. Vamos... Vai atravessar aquelas montanhas ali também. Tô descendo aqui a... Tô descendo aqui a... A pro-way amanecida aqui, galera. E é aquele negócio, né? Freio o motor. Vamos jogar aqui pra esquerda, porque a galerinha tá entrando ali, ó, na pro-way. Pra dar espaço. Isso aqui, ó, vai ter uma segurança. É bonita, hein? É bonita a visão aqui da cidade. A freeway é um tapete, hein? A estrada tem um buraco. Que sim, demais. Agora a gente bota aqui pra direita. Eu sempre, quando eu tenho essas... Essas saídas pra freeway, ó, tá vendo? Ou eu jogo pra esquerda, ou eu vejo se tá vindo o carro. Se não tá vindo o carro, eu continuo aqui na direita. Se tá vindo o carro, caminhão, alguma coisa, aí eu já jogo pra esquerda aqui. E aí, passando, eu volto pra direita. A segurança aqui. Mas é isso aí, pessoal. Vou deixar vocês um pouquinho aqui na estrada. Já vou achar vocês de volta, hein? E aí, passando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tem que ficar esperto aqui, sabe Na tela de caminhão Chegamos no posto aqui Graças a Deus Chegamos no nosso destino Agora vamos procurar uma Vamos procurar um lugar para estacionar E ficar de boa Aí o abençoado ali, ele para do lado O cara O cara para ali Trancando a passagem Entendeu? Ai, ai, vou te falar É duro, velho Eu vou falar um negócio para vocês Tem hora que tem um motorista Que é cara O cara que está de Bobtel Para na vaga de caminhão normal Tem vaga de Bobtel, sabe Para nas áreas dos carros Bobtel é pequeno, sabe Não, o cara quer parar aqui Ocupando uma vaga Sabe que já é difícil de vaga E ai o cara quer parar aqui, sabe Tomou uma vaga Olha, é difícil, cara Vou falar um negócio para vocês É um negócio muito difícil Sabe Eu vou parar Eu vou parar aqui, vamos ver se vai dar para eu parar Vamos ver Vou estacionar aqui, pessoal Já falamos já Beleza? Aí, pessoal Cheguei aqui no posto Olha só Ó A relíquia que está estacionada aqui do meu lado Eu já mostro para vocês Mas eu quero mostrar para vocês primeiro, ó Você tem que fazer a vistoria Na pré-viagem, né E aqui também, ó Pós-viagem também Um pós-trip que a gente fala, né Quinze minutinhos Honduras Aí você coloca lá Veículo, inspection, né Pós-trip Expeção do veículo E Expeção de Pós-viagem, né Ó Andei 545 milhas hoje E Levei como Oito horas Quase oito horas, né Sete horas e cinquenta Mais ou menos Sete horas e quarenta e nove Mas é isso aí, ó Aí está um minutinho Quando der quinze Eu posso mudar para off-dure E depois para Sleepworth E é isso aí, pessoal Agora vou tomar Vou tomar um banho, né Vou só esperar terminar aqui Vou tomar um banho E aí Vamos Comer alguma coisa e dormir Agora que é Seis e quinze para sete Beleza Aqui no horário ele mostra oito Porque É Ali Não, ele mostra seis Aqui também Estranho Mesmo horário É Porque às vezes ele mostra mais Porque é por causa do horário Da De Springfield, né Mas é isso aí, pessoal Beleza Já chamo vocês aí Galera Olha só que lindo Esse caminhão, cara Frontal Antigo Cara, esse caminhão Que deve ser tipo No mínimo Uns Oitenta Setenta Cara, muito lindo, cara Esse caminhão Olha só Show de bola Não sei nem que marca Esse aqui, cara Quem souber Coloca aí nos comentários Aí, galera Olha onde a gente Estamos Estamos dentro do canal Do Redneck Brasileiro Falei para vocês Que quer ter uma surpresa hoje Estamos aí Olha a surpresa aqui Olha a surpresa Pretão Black Dog Olha, vou te falar É o meu preferido Esse esquadradão aqui É show de bola Eu acho que só perde Para o T680 Mas eu gosto muito desse aqui Eu gosto muito dele É show de bola Olha, cara humilde Me respondeu no Instagram Entendeu? Falei, não, vem aí Entendeu? Está descendo para a Califórnia E eu subindo Se encontrando Me esperou aqui no posto E aí, estamos aí Vamos Entendeu? Estamos aqui trocando uma ideia De bola Cara, é show de bola E aí, o que você tem para falar aí? Cara, falar que é um prazer Receber você aqui O seu canal E você está participando Do seu canal aqui No Redneck Brasileiro E é isso aí, cara Estamos juntos Entendeu? O mais importante Isso tudo aqui, moçada É que é mais uma amizade É mais um contato Se a gente está na estrada Está passando pelas mesmas situações Entendeu? Então, isso aí é que vale A gente está junto Entendeu? E é isso aí, cara É um prazer estar com você aí, mano E é nóis Obrigadão, obrigadão E é isso aí, galera Eu vou filmar aqui dentro Para vocês Vou filmar por fora Se liga aí E é isso aí Beleza? Um abraço É nóis Aí, pessoal O Black Dog Show de bola, cara Olha só Os escapes Que ano que ano que é ele? 2023 2023, cara Nossa, é lindo o caminhão, cara É show de bola Aqui, ó O trailer Flatbed 53 53 53 Peças, ó Esse é 48 48 48 Peças Ó Show de bola Ó, pneuzinho Da hora Zero bala Zero bala Zero bala Zero bala Tá surgindo pra dar neve Ah, mas isso aí O neve é Caminhão que é pra trabalhar É, tamo aqui Se fosse pra show Eu tava tendo um golpão Exatamente Vou filmar aqui dentro Com vocês, ó Cara, caminhãozão Aqui dele é Top 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 Olha só Caminhão é show de bola Vou subir aqui, ó Olha aí, galera Camão é muito espaçoso, galera Muito espaçoso Olha o painelzão O painel é Outra coisa, né Digitalzão Aqui e tal E é bem espaçoso, galera Muito espaçoso Mas é isso aí, então, pessoal Vou ficando por aqui Beleza? E a gente E a gente já se fala Fechou? Pessoal Ó, toma aqui, ó Opa Tá caindo ali tudo É a emoção de ver a gente É a emoção Olha o head aí, ó Só no franguinho No pãozinho Na tortilha Eu vou falar com você Quem vê essa barba aqui Imaginava um bifão Imagina O cara tá light demais, velho Eu achei que o cara ia curtir aquele bifão Aquele... O pessoal fala da minha limonada de morango O que você tem pra falar? Deixa os caras falarem Melhor os caras falarem Mas é isso aí Mas é isso aí, pessoal Estamos aí Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fui Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau